Já desafiou a sua voz hoje? Bem-vindo ao Desafio Diário de Voz. Este é o Desafio de Voz nº 2. Have you challenged your voice today? Welcome to the Daily Voice Challenge. This is Voice Challenge nº 2. Vogal A Vogal E Vogal I Vogal O Vogal U Sílaba TÁ Sílaba Q Sílaba P Sílaba Q Sílaba LU E assim terminamos o desafio de hoje. Repita este desafio com os seus familiares e não se esqueça de usar uma voz forte. Até à próxima! E assim terminamos o desafio de hoje. Repita este desafio com os seus familiares e não se esqueça de usar uma voz forte. Até a próxima! E 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 aí E aí E aí Obrigado.